Galera, lançou o trailer de Five Nights at Freddy's, o filme. Quer dizer, é um test, um teaser, mas é um oficial. Bora ver. Bem-vindo ao Freddy Fazbear's Pizzeria. Vou colocar aqui na área mais alta. E óbvio, estão de legendas. Porque eu não vou ficar lento toda hora. Bem-vindo ao Freddy Fazbear's Pizzeria, onde fantasia e divertimento come to life. Hit it, galera! Se você está assistindo esse vídeo, significa que você foi escolhido como o novo guarda de Freddy's. O guarda de Freddy's. Hello? Vamos ter muito divertido juntos. So much fun together. É Scooping! Não sei se jogaram o FNAF, o Sister Location. Mas o Sister Location, o Michael Afton, né? Que é o protagonista. E eu tenho certeza que é ele. Porque eu postei um short falando quem seria o Michael Afton. Que eu já esqueci o nome já. Mas, quem viu já sabe quem é ou ainda se lembra. Simplesmente, é Scooping. A cela de Scooping. Que é tipo uma colher de sorvete, só que abre a pessoa no meio. Aí os animatronics entram no corpo do Michael e o Michael vira um cadáver podre. Mano, eu tô muito no hype, véi. Mano, eu sou um grande fã de FNAF. Embora eu não jogue muito FNAF, nem vejo muitos vídeos de FNAF. Eu sou um grande fã. Sério, mano. Tá. Isso daí é Scooping. Beleza. O Fox, véi. Quem é essa menininha? Eu já não sei. Tem um... Mano, qual é esse? Olha, dá pra saber que é o Fred, por causa do focinho. Mas o olho vermelho vai ter que ser um olho de verdade. Eu não sei quem é essa, mas eu acho que é bom. É William Afton. William Afton, cara. William Afton ia ser interpretado pelo mesmo ator que fez o salsicha no filme de Scooby-Doo. Que recentemente está assim. É o William Afton. Tá. O guarda está interpretando, que eu acho que seria o... A mordida de 87. A mordida de 87. Apareceu do Anatronic. Que bonitinho. A mordida de Fred. Mano, eu... Porque tem um link aqui, gente. É... É... FiveNightsAtFreds.movie. Beleza. Bora lá. Um aqui não. É no Google. FiveNightsAtFreds.movie. Vamos ver. Aqui aparece um link aqui. Ó, a produção é do Scott Carlton. Do Jason Blum. Roteiro do Scott Carlton. É, tem que ser o roteiro do Scott Carlton, né, velho? Aqui, ó. Mattingly Ward. De William Afton. Que é o... Que é o salsicha nos filmes do Scooby-Doo. Josh Hutherson. Sendo Mike Smith. Que é o Michael Afton. Elizabeth Lane. Vanessa. Beeper Rubio. Abby Smith. Que sei lá. É um filho do Michael? Sei lá. Mertz Sturden. Mertzson como vilão feminina. Cassie Connery. Sterling. Como Max. E Grant Enfelling. Lucas Gung. Criança Fantasma. Ah, Criança Fantasma. Então vai ter... Eu já sabia que ia ter, mas eu não sei se era verdade. Então vai ter sim a cena da morte do William Afton no Spring Bonnie. Porque aqui, ó. Jofley Love. Ghost Kid 5. Ghost Kid 5. Que seria a alma do Golden Freddy. Tirando aquela chorona. Ou seja, vai... Porque... A única... Porque... Tem um minigame do Final 3 que você só consegue fazer depois do... Final ruim ou final bom. Não me lembro direito. Mas aí... Simplesmente... Ver cinco almas correndo atrás do Homem de Roxo. Que é o William. Aí ele entra no praje do Spring Bonnie. E morre lá dentro. É... Basicamente isso. Tem o Christian Stoke como Hank. Joseph Forklin como Carl. E Bailey Skin como... E Bailey... E Bailey... E Bailey... Winson... Quer dizer, Winson como Kim. E o Lucas Grande como Garrett. Mano, os caras estão colocando um monte de personagem que nem existe na série. Porque... Tipo... Onde é que eles tiraram... Tipo... Tá bom... O... O Michael... O Mike... O William e a Vanessa... Até que são reais. Porque eles aparecem no jogo e são... Mas depois que a gente desce, esses... Esses oito personagens aqui... Não... Nem é das... Quer dizer... Esses sete personagens, né? Porque as crianças... A... A... A Jofly Love... Ghost Kid 5... É... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Ou seja... São... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... São oito... Personagens... Idiotos... Secundários... E... Provavelmente não vão fazer nenhuma diferença... Mas... Que vão fazer um milhão de coisas aleatórias na história... Que não tem nada a ver... E... Peraí... Esse... Guarante Free pode ser o... A Criança Chorona, mas... Não, mas a Criança Chorona tem cabelo escuro, não é? Loro... Então não... Tem chance de ser... Ou também não tem chance... Mas esses... Oito aí são secundários... Só tem quatro... Só tem quatro que faz parte da Lory... E... E... Oito personagens que não faz parte de nada... Tem o elenco de... Willis Wonderland... Que é um filme muito bom... Que eu nem assisti... Nem quero ver... Porque eu só quero ver com os originais... Aí, ó... Bom, foi esse o vídeo... Espero que vocês tenham gostado...